E aí galera, estamos aqui na Ficaia Davi Boituba, vamos realizar o musical. Minha próxima vítima é essa daqui ó, Vanessa Cristina, e aí meninas, beleza? Bom dia, beleza? Você pediu desmonto né? Então fala aí então, vamos lá então, e aí Q, beleza amigo? E aí velhinho, parece que você tem uma mensagem para nós aí, diz para isso. O problema é saber se ela vai aceitar né? Vamos saber dela agora então? E aí menina? Então, mas assim? 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 Olha lá. E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.